E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área. Eu tô aqui no Terminal Rodoviário de Brasília e depois de muito tempo tô reativando essa playlist aí dos terminais rodoviários. Muita gente pediu aí pra eu fazer mais vídeos mostrando os terminais. E assim, eu tinha parado com ela, acho que eu não me lembro muito bem o motivo, mas eu tava voltando aí, mostrando o terminal, dando umas dicas aí pro pessoal e que gostem de fotografar. E é isso. Tô aqui no Terminal. Tá bem frio, velho, pelo amor de Deus. Aí, Brasília. Então, vou estar mostrando pra vocês aqui como que é o Terminal. Aqui é a área onde o pessoal espera pra dar embarque, né? Tem um balcão de informações ali, onde tá aquela bandeira do Brasil. E aqui tem Subway, tem Bob's, tem a casa do pão de queijo. Aqui tem uma casa lotérica aqui também. E aqui no Terminal Rodoviário, aqui tem o lugar pra você tomar banho. E é 10 reais. Você compra a fichinha, você vai lá, tem o banheiro, você coloca a fichinha dentro de uma maquininha, aí te dá, acho que são 10 minutos de banho. E aqui tem a área do telefone. Sala VIP do Grupo Guanabara. Últio, Rápido Federal, Guanabara e Real Expresso. E aqui, pessoal, é a área dos guichês. Aqui, o Últio, Rápido Federal, Real Expresso. Sala VIP da Catedral, Cantelli, Vila Rica, Caissara, Itapemirim. Guanabara, Gontijo, Goianésia. Notem bastante empresas. Tem um painel ali com informações de chegada e saída. União. Aí, ó, tem mais um guichê da Catedral aqui, Rotas. Aí, aqui, pra vocês verem. Aqui já mostra... Oh, fiado, o que é que eu sumi agora? Esse mídia. Depois vamos ver se eu vou voltar aqui. Aí tem, ó lá, o guichê da Real Sul. Real Maia. E vai dar 7 horas aqui. Aí tem as empresas, os destinos, hora de saída, chegada, observação, se tá previsto ou tá atrasado. E é isso. Linda Verde, Pássaro Verde, Chavante. São José só tem uma linha aqui, que é a Niquelândia, Santo Isabel, Afazul, Andorinha. Aqui tem, como eu disse lá, como eu disse, né? Tem bastante variedade de empresas. Novo Horizonte, Cidra Bahia. E a San Araguarina. E também tem uma sala VIP aqui da Expresso São Luís, né? Que faz Goiânia, Cuiabara, Acaju. E a Casa do Ponte Queijo. E aqui, pessoal, o movimento aqui é bem grande. Dias de sexta e dia de domingo. Domingo à noite isso aqui, misericórdia. Mas acho que mais tarde também deve fazer um movimento bacana. Entendeu? Eu não sei quem administra o terminal aqui de Brasília. Eu não sei se é o próprio governo aqui ou a Sucicã. Acho que é a Sucicã. Não, não sei. Mas vou estar colocando aí abaixo. Pra vocês. Entendeu? E o seguinte, como é que funciona aqui na... Ali, pessoal, ó. Como vocês podem ver, é o lugar de embarque. Ali só pode passar pra plataforma de embarque quem tiver com passagem. Bom? Não pode... Ficar ali. Deixa eu ver qual... E pra carregar o celular, os bancos... Esses bancos assim, ó. Tem a tomada embaixo. E pra você comprar essa fichinha pra você tomar banho, ali no guarda-volume. Beleza? Pessoal, se eu tô falando meio desengonçado e tal, vocês me perdoem porque... Não tô perdendo a prática de fazer essa playlist. E aqui é a área do desembarque, né? O pessoal sai por ali. Então, agora aquela questão. Como fotografar aqui na rodoviária de Brasília. Então, vamos voltar no tempo aí. Então, pessoal, estamos aqui do lado de fora da rodoviária, na rotatória. Vocês podem ver aí. E, bom, como fotografar na rodoviária aqui em Brasília. Aqui na rodoviária. O seguinte. Então, como é que funciona? Muitos... Eu não sei se o maior movimento vem de lá ou vem de lá. Entendeu? Porque vem dos dois lados. Mas, o que eu mais tiro foto é aqui, ó. Assim, que vem desse lado de casa, entendeu? Aí eles vêm... Eu vou ver se eu consigo pegar um ônibus entrando. Ele vem aqui, passa, entra lá na rodoviária, desembarca, desembarca, volta por aqui. Faz a rotatória e vai. Essa rotatória fica nesse ponto aí do mapa que eu estou mostrando para vocês. E o seguinte. Para fotografar... Geralmente eu fiquei aqui de sete... De sete... Opa! Cai não. Geralmente eu fiquei aqui de sete até meio-dia, uma hora. Né? Aqui a tarde é meio parado. Então, eu não sei muitos truques aqui para fotografar a tarde. Mas, você está vendo aquela árvore ali, ó? Então, daquele lado da árvore, a foto fica dessa maneira. Agora, perto daquela placa ali na frente, também tem um ângulo que fica a favor do sol. E aqui de cima também, ó. É como vocês podem ver aí, ó, o último. Esse está na... 1630, deve ser Brasil, Rio. Aí, vocês verem, ele entra... Aí, olha esse... No horizonte. Ai, Deus. Eu devia ter tirado foto dele. Mas, tá bom. E esse é o jeito, pessoal. Não tem muito segredo aqui, não. Aqui é bem tranquilo. Não tem... Não vi nenhuma questão de perigo por aqui, não. Beleza? Aí, ó. É o ônibus. Naquela posição onde o Novo Horizonte está saindo, é mais na parte da tarde, que é melhor. Agora, nublado, aí pode fazer uma porrada de fotos, né? De todos os ângulos, né? Aí, geralmente, de manhã, tem essas sombras aqui, que você pode ficar de boa. Aí, ali na frente também. Entendeu? E, bom. Tem um outro ângulo, que é ali mais pra frente. Vou estar mostrando pra vocês. Então, pessoal. Já estamos aqui, bem na entrada da rodoviária. Pra você ver, a gente estava lá na frente. Ali, pessoal, já é a área de carga das empresas, né? Onde eles embarcam... Tipo, os carros param ali do lado, do lado de dentro. Aí, eles colocam a carga mais ali. Ali. Então, olha lá. Pra vocês verem o Alcatu. Tá indo pra plataforma. E aqui, eu só fiz duas, três fotos aqui. Eu não gostei muito bem desse ângulo, não. Mas eu acho que aqui é mais pra... Quem tiver... Como eu posso dizer? Mais quando estiver nublado. Aí, ó. O Alcatu já vai estar saindo. Aí, ó. Ó, o Catedral entrando, vai ir pra Goiânia. Quer dizer, desse lado de cá fica contra o sol, ó. Aí, como Alcatu veio de lá, agora ele já vai pra lá. E aqui, por sinal, também é bem tranquilo, tipo, de fotografar. O pessoal ali não fala nada, não. Se você ficar aqui. Agora, se você for lá pra dentro, aí já não pode mais. E tem alguns ônibus que vêm dali, igual o Catedral, né? Eu não sei se a garagem deles é pra lá, entendeu? Mas... É isso. E o movimento aqui da rodoviária de Brasília, é mais assim, é... Como que eu posso dizer? Assim, tem na parte da manhã. Aí, a tarde já fica bem parado. Aí, lá pras quatro horas da tarde, já volta. E... O que você mais vai ver aqui? Araguarina. Viação Goiânia, acho que não muito. Catedral, Real Express, Aos Montes também. E tem nota, é uma grande variedade de empresas aqui pra fotografar. Então, é bem bacana. Agora, aquela questão. Aonde almoçar aqui, próximo à rodoviária de Brasília? Então, pessoal. Vocês vão caminhar até aqui no Carrefour. Eu só não mostrei como que é a travessia. Porque tem uma... Vocês têm que atravessar uma passarela lá no metrô. Eu só não mostrei porque tem gente pedindo dinheiro, não é brincadeira. E aqui, pessoal, chegamos. Bonapetite. Tem esse restaurante aqui, ó. Chamada Casa Mineira. Na primeira vez que eu vim aqui em Brasília, o pessoal... Eu tava passando aqui, o pessoal me chamou e falou, ó. Aqui, ó. Sabe o service. E aqui pra vocês verem, gente. Olha, pra vocês verem. É R$15,00 mais um copo de suco. É bem mais em conta. E não é muito longe da rodoviária. Você só tem que atravessar a passarela. R$15,00? Obrigado. E aqui a comida é muito boa. Entendeu? Eu não vou almoçar. Eu vou almoçar mais tarde. Então, não vai dar pra almoçar pra vocês. Mas vocês viram, né? O almoço chegou, falou R$15,00, tá? E aqui também tem o girafas. Tem o Burger King ali na frente. Mas aqui é onde compensa. Pra mim, compensa mais. Agora vamos para o outro terminal. E aí, pessoal. Já estamos aqui no metrô. Vocês podem ver. Nós vamos vestir na seção central. A estação terminal central. Acesso à rua viária no plano piloto. Por isso, recebamos a todos que desenharem. Central Arm Station. Alvo que os senhores não se desenharem. Bom, pessoal. Já estamos aqui no terminal. Aqui, pessoal, também saem uns ônibus rodoviários também. Pelo que eu vi, só foi Araguarina e Réu Sul. Agora, outras empresas não sei. Se vocês souberem, é só colocar aí nos comentários. Aí, aqui também saiu o BRT. Aqui é mais questão de urbano, né? Então, se você vir aqui pra tirar foto de rodoviário, você não vai achar coisa nenhuma. Tive que parar pra gravar, de repente, uma pessoa parou pra pedir dinheiro. Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui. Pra daqui até a catedral, lá pro planarço e tudo, é pra lá, ó. É bem perto. Deixa eu ver, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, mais o lado do urbano. O mundo de gente que embarca aqui. E a catedral fica pra lá, ó. Dá pra ir andando. Dá uns 10 minutos, assim. 10 minutos de caminhada. E mais lá na frente tá o... O planarço. Isso aí. Tem uns BRT que saem daqui também. Então, bora voltar pro terminal.